Olha aqui ó, quero falar agora com o seu Severino. Como é que vai, seu Severino? Bom dia, seu Severino. Tudo bem, Milton? Que prazer falar com o senhor. Que nada, prazer. É o meu privilégio de ser entrevistado com você. Porque eu tenho muito orgulho do William, imagina o senhor, né? Porque eu lembro que ele foi no terceiro tempo, primeira vez que ele apareceu na televisão, então, murchinho, tristinho, tristinho não, acanhado, porque ele tava lançando o primeiro site dele, foi num programa meu. E aí hoje eu vejo ele falar na BBC de Londres, um inglês bonito, com os filhos que são seus netos. Parabéns, viu, seu Severino? Pro senhor ou pra sua esposa? Muito obrigado, Milton. Isso aí é grande mérito dele, apesar de ele ser muito tímido, mas é grande mérito dele. O senhor tem ido à Inglaterra, na mansão dele? Tá, tem, sempre, né? Pô, também, se ele não fazer pelo menos isso, né, eu e Milton? E qual foi o seu esforço, seu Severino? Esse menino tímido, bom de bola, pequenininho, fez um golaço ontem, igualzinho do Cebolinha no outro jogo, né? De esgueiro, da esquerda pra direita. Como é que foi o esforço? Como é que chama a tua esposa? Na realidade, a minha esposa, a falecida esposa, né? A mãe do Ida faleceu, né? É, Maria José Borges da Silva. Ah, eu lembro quando ela faleceu, ele chorou muito. E ele tava fora do país, né, quando ela faleceu. É, tava num jogo, inclusive, com o Tite, logo. Ele ia no Canadá, se eu não me engano. E aí ele veio direto para o velório dela. E o senhor, e o senhor tem mais filhos? Tenho a Michelle. Michelle, que é a filha que é mais velha do que ele. Dentista. E o que que o senhor faz, seu Severino? Hoje, é, não faço nada, praticamente nada, né? Só fico paparicando aí os meus filhos, né? Mas, é, sempre procuro fazer um business negócios, num outro escritório que tem, né? Mas, hoje não faço praticamente nada. O senhor ajuda o William, né? Ao contrário do pai do Neymar, que atrapalha o Neymar, como dizem por aí. Não, não, nada disso. Ele ajuda pra caramba. É. E aí, eu te falo mais, te falo mais. Uma família, uma família, pô, que eu conheço, né? Uma família ímpar, pô, são gente, gente boas. Só que não agrada a todo mundo também, né? É difícil, como eu também não agrado, meu. É, mas quem agrada a todo mundo na família é a dona Nadine. Eu jantei com ela, com o marido, então marido dela, né? O Neymar pai, com o Neymarzinho, com 17 anos, no Lely Estratoria, no domingo, em que ele apareceu pela primeira vez também na televisão comigo aqui na Band, no terceiro tempo, e eu dei um cooler da Brahma pra ele, dei um rolo danado, porque ele não tinha 18 anos. A foto tá aí na internet pra tudo do teu lado. Mas isso aí já passou. Agora, senhor Severino, qual é a tua profissão? Minha profissão é ser um comerciante. Sempre trabalhei em comércio de alto pé. Eu sou um comerciante. É, o mesmo setor do meu amigo Edson Cabral, corintiano também. O senhor Severino, e o começo do molequinho? Magrelinho, pequenininho, como é que foi, Paitra? Qual o esforço que o senhor e a sua falecida esposa fizeram? Na realidade, a gente morava lá em Ribeirão Pires, né? Colocamos ele na escolinha de futsal. E todo jogador bom hoje é futsal. O começo. E colocamos lá, e a intenção era sempre colocar ele no campo, levei ele pra uma escolinha do Marcelinho, Marcelinho Carioca, que ele tinha uma unidade em Santo André, e era um esforço violento, né? Até porque pra levar e trabalhar e tal. Até que um dia eu praticamente saí da loja fixa que eu trabalhava e comecei a trabalhar de representante comercial de alto pé. Até pra dar o horário... Não é, poder ter horário livre pra levar ele pro treino, esse negócio todo. E a mãe dele trabalhou sempre em casa de família, né? Isso aí na época era pra ajudar o orçamento também, né? Mas sempre teve esforço, porque todo jogador que vem de famílias humildes, se não tiver esforço, é bem difícil, viu, Beto? Então a sua esposa era doméstica? Doméstica. Então, uma atividade honesta como outra qualquer, parabéns. Agora, o senhor Severino, mas essas coisas a gente tem que perguntar, porque eu cultuo muito a memória... Pergunte sempre. Eu cultuo muito a memória do futebol, e eu fico muito triste que meus ídolos lá dos anos 50, 60, 70, quase sempre a gente tem notícia que o fulano tá mal, da situação, porque não sei o quê, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, na época ganhava-se pouco, e o teu filho agora não quis ir jogar na China, abriu mão de 150 milhões, pra ficar na Inglaterra, que é hoje o principal país de clube de futebol, é a Inglaterra. Isso mostra que teu filho não é carreirista, não é dinheirista, ele ficou lá pela visibilidade, porque se ele vai praquele túmulo da bola, que é a China, ele vai sumir, e pode não voltar à seleção brasileira. E o que mudou na sua vida aqui no Brasil? Porque normalmente o bom filho, ele compra lá um belíssimo apartamento, uma belíssima casa pro pai e pra mãe. Ele fez isso pro senhor? Ah, fez, com certeza, com absoluta certeza. Inclusive, Milton, se tratando de dinheiro e futebol, o Willian, ele era tão adorado pelo presidente do Chate, da Donete, foi o primeiro time que ele saiu do Corinthians, foi pra lá, que o presidente lá na época pediu pra dar tudo, só não dava o clube pro Willian, mas dava tudo que ele pedisse. Até em questão de valores. E o Willian não queria mais jogar no Chate, porque era um futebol afastado, não tava muito na grandes ligas que se jogava, e ele queria ir pra uma grande liga. Não era só o dinheiro, né? Ele queria ter o prazer de jogar em uma grande liga, algum desafio maior. E hoje a China também, né, entendeu? Você ir pra China, não estamos dizendo que não podemos ir amanhã ou depois. Isso aí. Mas, por enquanto, ele não tem essa cabeça. Ah, moleque da cabeça boa, repito. Você sabe que eu ouvi o Willian, acho que uma vez só na vida, nesse programa, que com certeza o senhor assistiu, já faz uns 10 anos, foi quando ele lançou o site dele. É. Foi lá na Record, e a Helô Campagnolo o convidou, mas ele mal abriu a boca, porque ele era muito tímido. Ele continua muito ducado, muito tímido, mas melhorou bem. O inglês dele tava beleza, hein, Severino? Melhorou bem, melhorou bem, né? É, entendeu? Pô, até que tem que se abrir um pouquinho a comunicação. Mas melhorou bem, sim. Mas ainda é tímido. E onde é que o senhor mora hoje? Conta pra nós que eu gosto de levantar a bola de filho bom como o senhor tem. Comprou uma mansão pro senhor, um grande apartamento, como ele... Fala só o bairro. Não, tem um apartamento, eu moro no Tatoa Pé. Moro no Tatoa Pé. Perto do meu glorioso Corinthians, né? Que o senhor, eu tenho que falar também, né? Que o senhor é o presidente da arbitragem brasileira do Apito Amigo, né? Que cresceu isso aí muito com o meu time, né? Meu time não podia ganhar uma, ganhava no Apito Amigo. A gente só persegue o grandão, não adianta falar mal do Juremos. Pô, mas mais grande do que o seu time, de coração? Não, mas o Santos é a quarta força, nós não temos dinheiro. Os de São Paulo tem muito dinheiro. Mas, ah, Júquia Jair, como diz o Denilson Show, ainda vai aparecer um Pelé lá. Você vai ver só. O Neymar apareceu vários. O Neymar é um Pelé lá. É, meu senhor Severino. Mas enfiar no nariz, né? Laúra, Odílio, pai do Neymar. Deram um trejeito no Santos lá, que o Santos, o Santos e a Diz e a Teísa levaram na cabeça. Mas agora tá pra decidir lá, viu? Num tribunal internacional lá. Um negócio de muita grana. 60, 70, 80 milhões de euros. Vamos ver o que que vai dar. Mas, senhor Severino, como é que foi a luta pra fazer o William jogador? Ah, olha, luta não tem, viu? Até porque o dom de fazer jogador, né? Ele já veio. Luta teve assim, de levar pra treino e é muito constante. Eu vejo muitas famílias, né? Só pra te dar exemplo. Eu vejo muitas famílias que a criança pega um trem, dois trens, vem sozinha. Às vezes uma criança com 10, 12 anos fica difícil. E eu, particularmente, fiz todos os esforços do mundo para o meu filho fazer isso. E a intenção sempre é, pra ser verdadeiro, ele se tornar um jogador como se tornou, certo? Mas, se não desse, seria um grande homem, que não estaria na droga, não estaria nesse mundo aí que existe. E olha que a tentação havia também no tempo de moleque do William, né, senhor Severino? Pô, que é isso. Com certeza. Porque, até não só no tempo dele, como no meu, no seu aí, eu tenho amigos, né? Amigos que a gente fala que a gente sempre cruzou, que seguiram o caminho errado, né? Entendeu? O professor do mundo aí, tá aí, né, que drogas, roubos, enfim, tudo pra pegar esses adolescentes. Se não tiver cabeça, se não tiver ajuda de uma grande família, né? A família não precisa ser rica. Precisa ter dignidade, né? Sem dúvida. O senhor falou tudo. Agora, e a esposa do nosso William? Ela é inglesa? É brasileira? É de São Paulo? Quem é ela? Não, brasileira. É aqui de São Paulo, né? É a Vanessa Martins, né? É daqui de São Paulo. Pô, não ia pegar uma inglesa, né, falar pro William e falar, não, é brasileira, pô. Minhas filhas, minhas netinhas, que são meus anjos, que eu tenho duas netinhas gêmeas, que é filha do William. São brasileiras, né? Mas nasceram lá? Não, nasceram aqui, aqui no Brasil. Então, e foi namoro brasileiro aqui mesmo e tal. Inclusive, tava com ele desde que ele não era nem 10% do que é hoje, né? É, entendeu? Então, é isso que é a grande alegria, né? Porque, na realidade, Milton, você, o namoro, o casamento, tudo, você só conhece a pessoa a cada dia que você vai vivendo com ela, né? Todo dia é uma conquista. Professor Severino, e o senhor não tem outro Ilinha na família, não? Por enquanto, ainda não, né? Gostaríamos de ter pra surgir aí, né? Mas, vamos ver pra frente. Não, eu falo do primeiro casamento, não teve outro jogador, não? Não, não, não teve. Quer dizer que no segundo, agora, o senhor tá tentando. Vamos tentar, né? O senhor tem quantos anos, o senhor Severino? Tem 58. 58, pô. Ainda tá os dois minutos do segundo tempo. Tem o segundo tempo inteirinho ainda, e tem aí a prorrogação, pode ter decisão por pênalti, né, o senhor Severino? Puta, é isso aí. E estamos pra produzir, né, meu? Quer dizer que o senhor casou de novo, né, danado? Não, estamos namorando só. Como é que chama a namorada? Oi? Como é que chama a namorada? Não, vou falar que ela vai ficar muito constrangida. É só o primeiro nome. Então, é só o primeiro nome? Só. Maria. Então, todo mundo é Maria, então beleza. Olha aqui, eu tenho um presente pra Maria e pro Severino, pra embalar esse namoro que vem noivado, depois casamento. Ouça só. Um passe pra... A chegada do lance de Firmino. Firmino tocou pra William. William no lado esquerdo, no papo cruzou. Desvia o saqueiro peruano. Esca tem o partido, bola tocada. William. William bateu. Gol do Brasil. Aqui é o Brasil. É de William. Camisa número 10. Ele dominou na entrada da grande área. Pela meia esquerda, pertinho do grande círculo da grande área. Bateu forte, cruzado. O goleiro saiu tarde. A bola passou e morreu no fundo do Peru. Na marca de 45 minutos, está a final do jogo. William. 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 Cabeça 10. Brasil. 5. Peru. 0. Severino, que golaço aí. Da esquerda pro meio, cacetada. Nenhum goleiro pega. Maravilhoso. Não, não é. É maravilhoso esse gol que ele fez ontem. Foi um grande presente pra mim, que estava pessoalmente lá, né? E a família da mãe dele também estava lá. Entendeu? Foi um grande presente não só pra nós, como pra todos os brasileiros. Apesar, meu, que eu ouvi você falando ainda há pouco, que o Peru estava fraco, mas eu achava que o Peru era o mais forte aí. Eu também achava. Do grupo, do grupo aí, né? E você vê, né? Quando a gente pegou o mais forte que eu achava, metemos 5 nele. O resultado foi aquele jogo chocinho. Então, olha... Teve uma Olimpíada aí, ela tinha uma jogadora de vôlei feminino lá no Peru, chamada Cecília Tait. Eu estava em Lima num evento e no hotel lá eu peguei uma revista e tal, o Nelson Rodrigues deles lá, e dizia... Porque ele, o Nelson Rodrigues no Brasil criou, né? Que o Brasil tinha complexo de vira-latas e tal, até ganhar a Copa de 58. Lá, a sociedade peruana, um grande sociólogo que escreveu isso, não lembro o nome dele aqui, mas eu tenho milhares de ouvintes aí que podem me ajudar. Dizendo que a sociedade peruana, ela é complexada, ela é derrotista. E teve uma final de Olimpíada entre Peru e uma seleção fortíssima da Europa, naquele tempo que é até 15 só. A Cecília Tait e suas companheiras fizeram um a zero, fizeram dois a zero, e no terceiro set estava tipo 12 a 3 para o Peru. Pois o Peru perdeu ainda esse set, perdeu o quarto set e perdeu o quinto set também. Aquilo ali foi uma tragédia lá no Peru e o pessoal voltou com aquela tese de que peruano tem um trauma psicológico. É um país que não tem autoestima, que é muito derrotado, não sei o quê. E o Peru, né? Vemos o Peru aí, aliás, a camisa do Peru branca com listra vermelha é uma das mais lindas do mundo. Agora a vermelha com lista branca é a mais cruzando-se. Mais feia. Não, mais bonita, mais bonita ainda. A vermelha... Mais bonita, a vermelha não conheço. A vermelha com a faixa branca é uma camisa espetacular. Mas como falou aqui o nosso amigo aqui, o Guilherme Herédia Cimatti, o Teus Unido, o Peru mole, né? Um Peru muito mole, pelo amor de Deus. O Peru ontem abaixou a cabeça, né? Nem botou a cabeça para fora. Inclusive o seguinte, olha o que aconteceu. O goleiro, eu meti o zóio no goleiro. O goleiro não tem panca, Severino, de goleiro. Cabelo horroroso, magrelo, perna fina. E a televisão dá um close nele e ele estava assustado. O nosso time é nota 3 e o Peru é nota 0,1. Por isso que teve goleadas. O time do Peru é muito ruim. Mas o grande Peru que eu vi jogar, né? Oblitas, Cobidias e aquele... 70, né? Aquele time é de 70, né? Aí depois eu vi um outro time de 78, que foi uma vergonha contra a Argentina. Que é tipo aquele tipo que se venderam, né? Que a Argentina foi, levou na mãe o Maria aquela copa lá. Mas depois disso eu nunca mais vi o Peru. E até porque ontem, ontem eu achei que o guerreiro iria pegar o espírito de quando ele chegou no Corinthians. Fazer um grande jogo lá, mas também não jogou nada. É, o nosso amigo do Santos lá, que era do São Paulo, Cueva, meu vizinho. Cueva também. Ruim demais. Vamos, última pergunta ao seu Severino, que está de parabéns com o filho dele. E olha, eu queria cumprimentar, viu, você e a sua esposa que está no céu, a primeira esposa. Vocês criaram um menino de ouro. Um menino que, sabe, nunca saiu, nem que ele lançou um farol vermelho no amarelo, entendeu? Nada se fala de ruindo, William. Só coisa boa. O filho teu foi muito bem criado. O senhor está de parabéns. Já tem outros aí que, bom, vamos lá, tua pergunta. Tudo bem, seu Severino? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, seu Severino. O senhor conversou com o Vinícius Bueno, repórter da Rádio Bandeirantes, que está cobrindo a seleção brasileira. Aliás, brilhantemente o trabalho do Vinícius Bueno recentemente. E o senhor teve uma, entre aspas, dificuldade para, enfim, poder esperar o William. Ficou esperando dois dias no hotel. Eu queria que o senhor pudesse contar um pouco disso. Até o senhor elogiou o pai do Neymar. Enfim, é claro que a gente não vai entrar nesse mérito. Mas é também evidente que existe uma mudança de comportamento da CBF com relação aos pais dos jogadores, né, seu Severino? Olha, eu só fiquei, a primeira vez que eu fui no hotel, só foi uma vez só, que eu fiquei, demorou uns 40 minutos, mas eu acho que foi esquecimento do, da, porque na realidade, hoje, eu sei que tem muito assédio, sei que tem, se você deixar o hotel, não entra mais ninguém, né, porque tem tantos fãs que vão querer ter o carinho com os jogadores da seleção. E eu concordo que tem que ter uma barreira, mas a partir do momento que você é identificado como pai de um jogador, né, arrume um jeito de ele ficar esperando num lugar decente, né, numa recepção do hotel, esperando independente do que for, que ele vá buscar um documento como um ingresso, ou vai falar com o seu filho, é isso aí. E, no primeiro hotel, Puma, aconteceu que o menino da recepção esqueceu de me avisar lá, e eu fiquei 40 minutos, e nesses 40 minutos o William já ia saindo para o trem, que foi no Pacanibu, e eu não pude falar, eu recramei com ele, né, falei, poxa, cara, a gente, porque eu sou do tipo, sinceramente, que eu valorizo muitas pessoas. Se tiver que falar com qualquer uma pessoa, nível abaixo da hierarquia de qualquer lugar, eu vou falar primeiro com essa pessoa. Eu posso conhecer o dono, mas eu vou falar primeiro com essa pessoa, para valorizar as pessoas. E quando você valoriza as pessoas, você não é respeitado. É só isso que eu recramei. Muito bem, muito bem falado, Sr. Severino. E o Sami Stokvits, meu amigo lá do nosso clube na Hebraica, mandou uma cópia aqui bonita de uma gravação, eu vou ver essa semana, que eu fiquei 15 dias praticamente fora do escritório, viu, Sami? E o Ayrton Gontov, que é judeu também, o William, estava em Israel na hora da convocação. Família continuou o tour ou voltou? Essa é a última pergunta para o senhor. Não, assim que ele foi convocado, ele já voltou, né, veio embora. Mas a família ficou lá em Israel? Não, 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 veio, veio, veio. O senhor não pode morrer, Sr. Severino, sem conhecer Israel, a capital mundial da fé. Lá é bom demais, emocionante. Inclusive tem um conselheiro aqui do Corinthians, que o rapido dele é judeu, né, ele já convidou, que ele faz sempre uma excursão lá para a Terra Santa, e eu falei para ele que eu vou lá. E falei para o meu filho quando ele estava lá, que ele aproveitasse aquilo lá, que ali é um lugar que te emociona, enfim. Eu não sei explicar isso. É, a capital mundial da fé, independentemente da sua religião monoteísta, né, o islamismo, o judaísmo, o catolicismo, ali Jesus nasceu em Bethlehem, em Belém, e ali tem uma história monumental. Se a gente for contar aqui, eu preciso de alguém mais especializado e vai durar um ano para contar a história toda de Israel, a capital mundial da fé. Um grande abraço ao senhor e parabéns ao molequinho, viu? Para mim, aquele molequinho assustado que foi na televisão comigo, lançar o primeiro site da vida dele. E hoje virou uma estrela internacional e eu estou muito feliz. Eu queria só te falar, agradecer bastante, meu, pela consideração, pelo carinho, e te falar que você nunca acaba com esse programa que você tem, porque você resgata muitos assuntos de antigos do futebol, né? E ajuda até alguns jogadores, né, do futebol, aquelas fotos que você mostra onde o cara está, se está no céu e tal. Isso daí é muito emocionante, cara. Porque hoje o que acaba com o futebol é o VAR. Um abraço para o senhor e muito obrigado pelo reconhecimento. Fico muito feliz, seu Severino. Tá bom, muito obrigado a você.